Fala aí galera, meu nome é Patriota e galera vamos lá para mais um Away to fucking Top 500 E desta vez eu trouxe reforço, meu team, my team, my team, o Patriots trouxe reforço dessa vez Água sagrada está de volta, foi necessário, está sendo necessário, nós estamos passando por momentos muito difíceis aqui Muito difíceis, todos esses dias Temos que beber águinha Agora sim, tamo lá, tem um tempo que a gente não bebe uma água sagrada Vambora, let's do this A minha voz também é zoada, eu tenho uma história para contar para vocês no final aqui que eu contei na live que eu fiz ontem História barra pesada, barra pesada Fiquem até o final aí para a gente poder falar Se eu não der um Nerd Raid monstruoso aqui jogando e quitado a vida Vambora Calma, 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 eu sou só um, carregando Ah, errei? Ah, errei? Ah, vamos abrir ele! Cara, ninguém pegou ponto Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Fala uma parada, hein Tá fácil de curar isso aqui, viu Tá moleza Calma aí, Winston Pelo amor de Jesus Cristo Pelo amor de Jesus Cristo Galera, vocês têm que começar a matar, viu Porra Caralho, eu vou passar para a Ana também, cara Para a Mercy Não está dando conta isso aqui não, descoragem Já dei dois Os caras não morrem, mano Ninguém mata Não tem como ficar, eu estou curando que nem eu curar nada Palma é creme, meu Deus Meu Deus Tô de ult de novo Winston Ae, o time começou a matar mano Meu deus Winston Agora que você pula Sai daí Winston Ah fuga Não Então já o nosso Winston não tá Não tá das melhores Das mais esquiladas Acho que eu já vi Vai ter que pular lá né Ken Dá um jump lá Winston Meu deus Eu entrei só pra dar aquela pressão e já era Complication hein Tá complicado Parada Complicado 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 pra caraca Complicado pra caraca Se quiser que eu vá de DPS Eu troco aqui cara Pega ai então Tô conseguindo matar ele Complicado pra caraca Complicado pra caraca Eu buffei muitas vezes o Winston ali cara Eu dei muita ult de Ana 3 3 3 3 2 3 3 3 Como Cicinho Complicado pra caraca Complicado pra caraca Voir aqui em um lado Dom O especialista Do que é essa coisa Complicado pra caraca Mercy low Não, não, não Animais atacados Frita ele É isso aí, pulou ou matou? Eu não gosto É isso daí, acho que é um no orbe Consegue a conectar Boa 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 Tinha precisando avançar muito, só junto hoje O que é a próxima? O que é a próxima? Olha a ult Olha a ult Ai não saiu minha ult antes, puta que o pariu cara Finaliza a mini D.Va logo Boa Press Press Ah não, não Eu não sei Cadê a Mercy cara? Vocês levaram a Mercy? Eles pegaram, eles pegaram Nossa meu ult foi ridículo Puta que o pariu Eu apertei o botão não saiu cara, acho que eu esbarrei na tecla errada Voltando Cuidado Cuidado ai Winston Mano do céu Puta foco Entrou ai O Winston é muito ruim cara, nosso Winston Orbe do Macau Trocou o Reinhardt velho, não vai rolar o Reinhardt Tipo A gente não tá FK já Já vai ficar zosa Tem um Heater atras? Tem um Heater atras? Boa Acabei ruptando x Vou pra cima da Mercy. Mercy tá no teto lá, com o McCree. Boa. Eu matei o McCree. Mercy, Mercy, mate. Matou o Nick, que tá gritando. Instalou? Faltou. Não pegou nele, cara. Ele vai pular. Caiu, caiu. Mercy, azou ele. Tá na morte agora. Ai, tomei HS. Tá vindo pela piscada. Macree, eu tô. Corb no Macaco. Na Mercy? No Winston? Quer dizer, no... Tem Reaper e Winston. Acho que eles pegaram. Esse aí é o Depont. Não deu a morte. Winston tá muito louco, cara. Que pariu. Espera um pouco. Re-grupa, re-grupa. Dá pra gente voltar junto. Ah, cês já tão dentro, já. Tem que levar essa Mercy, cara. Que bom. Cara, os tanques não tão fazendo essa bagulha. Tá complicado, cara. Os caras tão andando tudo desgarrado pra tudo que é lado, cara. Puta que pariu, velho. Cara, pega uma D.Va aí, cara. Se tu souber jogar de D.Va. Em vez de jogar de Dreamheart. Oh, oh. Como vai trocar? É. Pô, tá faltando. Tá faltando alguma coisa, cara. Tô andando ali atrás, mas não tá dando, mano. Não tá dando. Puta que pariu, cara. Vai ser complicado isso aqui. Tá bom. Tá? Tá menos mal. A menos mal. Mercy low. Mercy down. RIPER LOW RIPER LOW Enemies Good I'm going to go there I'm going to go there Look at him He's going Everything E I I I I É melhor sair daqui que já deu ruim pra mim Deixa eu pegar, deixa eu pegar Sim, sim É uma criada Me perlou Óbvio na morte Me perlou de novo Mas eu termino Macrylow Macrylow Ela engoliu mano Cara, se eu não mato os cara não morre mano Os cara não morre, os cara não morre Eu tô indo, o cara cai, eu tô indo, o cara cai Vamos junto galera Tá faltando dois, tá faltando dois É, a Mercy tá em cima cara É em cima, cuidado A gente já perdeu dois cara Acabou já de novo, já perdemos a TF Caralho cara, que dificuldade mano Que dificuldade Eu já não sei nem por que trocar aqui pra tentar ajudar mano Tá faltando, tá faltando presença de tank Tá rodando Tá rodando Tá rodando Tá rodando Não, é GG Tem que fazer não Ai 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 Tem que jogar muito mal mano Nem com água sagrada mano, pelo amor de deus Fazer um milagre cara, levo três nego, meu time tá todo morto cara Oh, tá maluco Jogamos sem tank no time Não tinha tank Os caras não faziam porra nenhuma Tá louco cara Eu vou perder, eu não vou perder tanto ponto assim não Vou perder acho que uns 25, 30 Tá louco cara Como é que pode um negócio desse cara Ah, perdi 25 eu acho 24 Cara, entrava lá atrás, matava um Matava outro Matava o terceiro Olhava Tinha três do time deles vivo Mas o time inteiro morto Ai não tem o que fazer cara Não tem o que fazer É inviável É inviável É, o que eu ia falar pra vocês é que nesse final de semana Foi um final de semana que eu não fiz live sexta-feira né Eu fiz Eu fiz uma live Sábado Meia noite eu fiz uma live rápida Que foi a hora que eu cheguei em casa praticamente E eu tô até com a voz meio Arrebentada aqui De tanto que eu falei alto pra cacete esse final de semana É Eu não sei Aconteceu uma parada comigo bizarra Que eu falei na live Foi Foi estranho Foi a primeira vez que aconteceu isso comigo Que foi eu Eu tava aqui no final de semana né Teve um monte de gente aqui no domingo que veio aqui E tal É Da minha família E meu cachorro fica gritando muito Quando tem muita gente aqui Às vezes na piscina assim Eles ficam gritando muito Me enche o saco aqui eles E eu tava bolado com ele Aí eu almocei muito rápido Eu não sei o que aconteceu comigo Eu almocei rápido E quando eu levantei pra dar um esporro naqueles Eu dei um berro Eu levantei gritando com ele Porra aqueles não sei o que Quando eu levantei Eu dei três passos Sabe quando você levanta rápido Que você sente Você vê aquelas bolinhas Ficam passando no olho assim Acho que todo mundo já teve isso De levantar muito rápido E eu levantei rápido E as bolinhas apareceram Eu falei Ixi Deu uma tonteira De leve Só que a tonteira Foi uma tonteira pesada Eu lembro Tipo Foi ontem a parada Tá ligado Então a tonteira foi muito pesada De repente as bolinhas Começaram a ficar maiores E maiores E maiores E eu comecei a perder a força Aí quando eu comecei a ficar tonto Eu não consegui nem falar direito Eu falei Ih, vai dar ruim Vai dar ruim Eu já comecei Já Começou a ficar A tela O monitor Tava 240 frames De repente começou a cair o frame O frame começou a cair 140 140 160 Começou a ficar escuro Eu já se deitei no chão Eu deitei no chão Quando eu deitei Eu fiquei 2 segundos apagado Eu levantei de novo Eu acordei de novo Deitei Deitei 2 segundos Abri o olho de novo Voltei Cara, nunca aconteceu isso comigo Nada Nada parecido Desse tipo de coisa Não aconteceu isso comigo ontem E foi uma parada Muito assustadora Tá ligado Acho que foi minha pressão Não sei se ela baixou muito Ou se ela subiu demais Eu não sei dizer Mas ela Foi uma parada bizarra demais Então eu tô tentando Ficar mais relax Mas pegar uns times desse aí Que meu irmão Não dá, cara É só fazer o mínimo Só o mínimo Eu tô tentando não falar nada Mas é só fazer o mínimo Do mínimo Do mínimo Do mínimo Que vai, cara Mas não tem Não vai Não vai, mano Parece que era só eu Que tava dando dano ali Não tinha mais ninguém Batendo no negócio Não é possível Algo não tava certo ali Tá ligado Então não tem condições Não tem condições Então eu tô tentando Ficar calmo aqui Eu não quero Eu não quero que o FPS baixa Eu reinicio o PC ontem Tá ligado Então, caraca Eu não sei, mano Eu tô me sentindo Eu tô me sentindo até fraco hoje Tá ligado Parada bizarra, cara Bizarra Fiquei andando Fiquei sentado durante uma hora depois E fiquei com medo de levantar Andando que nem um velho Tem um tio meu aqui De 83 anos aqui Que eu tava andando mais rápido Do que eu ontem Eu tava com medo de andar muito rápido E passar mal de novo Então, caraca, cara Foi fogo Foi brabo Brabeza Nessa parada FPS baixou geral, galera Baixou geral Não sei o que foi direito Mas, tipo Eu tô normal hoje Tá ligado Eu tô sentindo que eu tô ficando resfriado Eu tô com o corpo todo meio que dolorido Tá ligado Então eu tô sentindo que eu tô ficando resfriado Já até tomei uns remédios aqui Mas o problema de eu tomar remédios Esses remédios de gripe brabo É que eu vou Eu vou apagar Eu vou ficar com muito sono Não dá Eu durmo muito quando eu tomo esses remédios Então eu não quero tomar Porque eu tenho que gravar algumas coisas ainda hoje Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado A gente tentou o máximo aqui, cara Não dava Não dava O time Toda a sinceridade O time tá uma merda É simples assim É simples assim Eu não sei como é que tava o outro dando lá Nosso Como é que ele tava jogando Não tava Mas que tava faltando tanque no nosso time Tava Ah, se tava faltando tanque Não tinha tanque Não tem como, cara Não dá pra você ficar iniciando todas as porradas de Tracer E sobreviver se o time não vem pra cima Não tem condições Não existe a condição de fazer isso Mas é isso aí Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo Deixe seu comentário embaixo Dizendo o que você achou O Desta Play Se inscreve no canal Se não se inscreve no vídeo Se inscreve no próximo episódio Se inscreve no canal